A emoção tomou conta da porta do presídio onde Solange Bezerra estava detida, e os fãs de Deolane Bezerra não poderiam deixar de demonstrar seu apoio incondicional. Com gritos de alegria e canções entoadas em uníssono, a multidão se reuniu para celebrar a tão esperada soltura de Solange. Este momento não apenas simboliza a liberdade de uma figura pública, mas reforça a forte conexão emocional entre a família Bezerra e seus seguidores, que se uniram em um ato de solidariedade e amor. A chegada de Solange foi marcada por uma verdadeira festa. Os fãs, que se aglomeravam nas proximidades, trouxeram faixas, balões e até mesmo fogos de artifício, transformando o local em um verdadeiro carnaval. A energia era palpável, e a felicidade era contagiante. Alguns deles compartilharam detalhes sobre o encontro que tiveram com Solange logo após sua saída. O reencontro foi descrito como um momento de pura emoção, repleto de abraços apertados e lágrimas de alegria. Era evidente que a conexão entre Solange e seus fãs transcende a simples admiração, é uma relação pautada em carinho, respeito e apoio mútuo. Os relatos dos fãs destacam não apenas a alegria pela soltura, mas também o espírito de comunidade que se formou ao redor da família Bezerra. Muitos deles mencionaram como a figura de Deolane e sua família se tornaram um símbolo de resistência e força em momentos difíceis. A história de Solange, marcada por desafios, resiliência e superação, ressoou profundamente com seus seguidores, que se identificam com as lutas enfrentadas. Essa identificação gerou um forte sentimento de pertencimento, transformando os fãs em uma verdadeira família, pronta para apoiar uns aos outros em todos os momentos. Além disso, a presença massiva dos fãs na porta do presídio reflete uma tendência crescente nas redes sociais, onde seguidores se mobilizam em torno de figuras públicas. O fenômeno das celebridades sociais tem proporcionado uma nova dinâmica entre artistas e seus admiradores. A interação constante nas plataformas digitais permite que a relação se aprofunde, criando um laço que vai além do entretenimento. A festa na saída de Solange não foi apenas um evento isolado, mas uma celebração de uma nova era, onde os fãs têm voz e vez, e se sentem parte do cotidiano das pessoas que admiram. Com a soltura de Solange, a família Bezerra se prepara para um novo capítulo em suas vidas. O apoio dos fãs será, sem dúvida, fundamental nesse processo. As redes sociais se tornaram uma plataforma essencial para que a família compartilhe seus momentos e conquistas, permitindo que os seguidores continuem a acompanhar de perto cada passo. A história de Solange e Deolane é apenas um exemplo de como a conexão emocional e a fidelidade dos fãs podem transformar vidas, criando um ciclo virtuoso de amor e apoio. O reencontro entre Solange e seus fãs é uma prova de que a verdadeira força reside na união. As celebrações na porta do presídio são mais do que um simples ato de comemoração, são um testemunho do poder da comunidade e da importância do apoio mútuo em tempos difíceis. À medida que a família Bezerra se reintegra à sociedade, é seguro afirmar que seus fãs continuarão a ser uma fonte inestimável de amor e encorajamento, impulsionando-os em sua jornada e celebrando. Cada conquista ao longo do caminho. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também. Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo, da descrição, boas compras. A festa em celebração à soltura de Solange Bezerra não se limitou apenas ao momento em que ela deixou o presídio. Após a saída, os fãs organizaram um evento em uma casa de eventos local, onde puderam se reunir para festejar como uma grande família. Músicos que são próximos à família Bezerra foram convidados, e a casa se transformou em um verdadeiro palco de celebração. As performances não apenas animaram o público, mas também serviram como uma homenagem à força e resiliência de Solange durante seu período de encarceramento. A música, como sempre, revelou-se um elo poderoso, unindo todos em um sentimento de alegria e libertação. Durante a festa, muitos fãs compartilharam suas histórias pessoais sobre como a família Bezerra impactou suas vidas. Algumas pessoas relataram como Deolane se tornou uma inspiração em suas próprias lutas, proporcionando força e motivação para superar desafios. Outros falaram sobre a importância da comunidade que se formou ao redor da família, ressaltando que, em tempos de adversidade, encontraram um espaço seguro para compartilhar experiências e se apoiar. MUTUAMENTE Essas narrativas emocionantes ofereceram uma visão mais profunda sobre o impacto que figuras públicas podem ter na vida de seus admiradores, transformando ídolos em verdadeiros porta-vozes de esperança e superação. Além disso, a presença de Deolane Bezerra no evento foi um dos pontos altos da celebração. A influenciadora e artista, que sempre manteve uma relação próxima com seus seguidores, não hesitou em expressar sua gratidão pelo apoio recebido durante os momentos difíceis. Deolane, com sua autenticidade característica, fez questão de dedicar um tempo para conversar com cada fã presente, ouvindo suas histórias e compartilhando risadas. Essa interação pessoal não apenas solidificou a imagem de Deolane como uma figura acessível, mas também reforçou a conexão emocional que ela e sua família têm com seus seguidores. O evento também serviu para fortalecer a presença da família Bezerra nas redes sociais. Os fãs compartilharam fotos e vídeos da celebração, espalhando a alegria e a mensagem de união para um público ainda maior. As hashtags relacionadas à soltura de Solange rapidamente se tornaram tendências. Atraindo a atenção de pessoas que talvez não estivessem familiarizadas com a história da família. Esse fenômeno digital destaca a importância das redes sociais como ferramentas de mobilização e engajamento, permitindo que cada fã se torne um embaixador da mensagem de amor e resiliência que há. Família Bezerra representa Com a nova fase que se inicia para Solange e a família Bezerra, a expectativa é que novos projetos e colaborações estejam a caminho. O apoio dos fãs, agora mais forte do que nunca, será um combustível vital para as próximas etapas de suas vidas. Os seguidores estão ansiosos por novidades, e a dinâmica entre a família e seus admiradores promete continuar sendo uma peça central na narrativa que envolve a vida de Deolane e Solange. A história da família Bezerra é um exemplo brilhante de como o amor e a dedicação podem criar laços duradouros, transformando desafios em oportunidades e celebrando cada conquista, por menor que Seja. Em suma, a soltura de Solange Bezerra não é apenas uma vitória pessoal, mas uma celebração do poder da comunidade, da música e do amor que une as pessoas. À medida que as histórias continuam a ser contadas e os laços se fortalecem, fica claro que a família Bezerra e seus fãs estão prontos para enfrentar o futuro juntos, A união e o apoio mútuo prometem ser a força motriz que guiará todos eles em suas jornadas individuais e coletivas, sempre juntos. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este.